Música É o cartão postal de Barça Francisco O nosso jardim, ou sim, seja toda cidade Tem o seu cartão postal E é o jardim A praça central Então, em Barça Francisco nós não temos cartão postal Nós temos que cartão postal Nós temos cartão postal Porque o O banheiro lá é merda pura Então nós não temos cartão postal Pois se depender do jardim Pra ser cartão postal Nós não temos cartão postal Nós não temos cartão postal O que é? O banheiro tá com uma puta Uma puta vergonha Agora, repitam Que os vereadores não vêm fazer xixi Que se eles virem fazer xixi Eles vão sair correndo Nossa, tem que fazer um banheiro mesmo Tem que colocar Vocês vão sentir na pele Tá certo? Agora, nós, eu Que precisa de usar um banheiro público A maioria das pessoas Nós precisamos de usar um banheiro público Nós não temos dinheiro Tá pagando lá A rodoviária no banheiro lá Pra dar 50 centavos Nós temos que te apelar Pro banheiro público Chega no banheiro público Tá pedindo que uma vaca podre Que um cachorro Não tem condição Pelo amor de Deus Então, os vereadores e prefeitos Vão ser mais solidários Vão ser mais coerentes Vão cuidar das pequenas coisas da cidade Que eu disse Já disse aqui As pequenas coisas Que os administradores Traem Trazem grande benefício Para a população É coisa mínima, gente Só falta a boa vontade dele É pequena obra Mas vai trazer grande benefício Para a população E todas as pessoas Que vêm da nossa cidade Que eu disse no início Vem pra aqui Você entra no jardim E tal Tem correzinho ali E tal Vai no banheiro Vai chegar no banheiro Não, não Sai correto Ah, e agora? Vou vestir na calça Vou fazer cocô na calça Não, não sai Vai correr lá Pra rodoviária Paga lá 50 centavos Pra usar o banheiro O CN que podia Tá usando o banheiro público Então, já disse Tá certo? Então, tem muita coisa Que fazer Muita coisa Pra se organizar Essa traça E não gasta muito dinheiro, não Depende de boa vontade política Depende de decisão Dos vereadores Criar um projeto De reforma Do jardim Que o prefeito Execute O projeto Que já aplora Com a humanidade E vem pra prefeitura O prefeito executar o projeto Pra amanhã ou depois Nós ter aqui Uma praça Do jardim Civilizado Nós vamos ter realmente Um cartão postal Da nossa cidade Não cartão postal Que hoje é um cartão postal Você que tá de longe aí Qualquer parte do mundo Tá me ouvindo e vendo Tá vendo aqui a filmagem Nosso jardim E eu dizendo Isso tá bonita As árvores Tá bonita Maravilha Então de longe Tá uma maravilha Mas se você vir Depender de usar Que os banheiros aqui Lá no banheiro Você vai ver que tá Uma pulidão Tá bonito por fora E tá podre por dentro Igual tem muita gente Que anda aí Nesse Brasil Nesse mundo nosso Tem pessoal bonitinha Por fora Mas por dentro Ela tá toda podre Ela tá toda contaminada Toda podre Toda cheia de mal intenção Tocamente podre Tá bonitinha por fora Mas por dentro Tá podre E o nosso jardim Tá dessa forma Você que tá vendo Lá de longe Tá tudo bonito aqui Maravilha 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 Mas se você Vinha e ver aqui Os banheiros Vai ver que realmente O jardim nosso Está podre por dentro E quando o coração Da cidade tá podre Quando o nosso coração Podrece O corpo já Passou da hora de cair Então nós Pra sobreviver O coração nosso Tem que tá bom Tem que tá em dia Então comparando Uma pessoa Como o nosso jardim O coração Da nossa cidade Que é o jardim O nosso jardim Está com o coração Podre Né Nossa cidade Tá com o coração Podre Porque justamente Os banheiros Não existem banheiros Então essa é a minha Indicação Em nome da população De Bastos do Francisco E quero achar Um alô Para as pessoas Para os espectadores E os assessores Aí Os assessores Estão acessando O site bar Na próxima entrevista Que toda semana Eu tenho uma entrevista Aqui Para levar Ao conhecimento Dos acontecimentos De Bastos do Francisco Para o Brasil E o mundo Através do site bar Toda semana que vem Eu vou ter Uma entrevista diferente Dessa que já Dessa de hoje E outros anteriores Eu vou ter convidados Ou convidadas Para participar comigo Da entrevista Pessoas que vai falar Da sua atividade Por exemplo Eu convido Eu convido Um músico Para falar Da sua atividade musical Eu convido Um policial Para falar Da sua atividade Na segurança Como policial Assim convido Um professor Para falar Da sua Da sua atividade Convida Convida Vai ter oportunidade De aparecer Aqui no site bar Participando Da minha entrevista Então vai ser Dois temas Eu vou estar abordando O meu tema E aquele convidado Ou seja Uma convidada Vai estar Falando Do seu tema Da sua atividade Agora já deixei Bem claro E vou dizer aqui Em público Meus convidados E minhas convidadas Eu não estou regulando Nenhum deles Eu não vou regular Nenhum deles Só estou pedindo Para eles No dia que começar O nosso trabalho Aqui Você entrevistava Na minha entrevista Já pedi para eles Eu vou pedir Não quero que fale Nome de político Nenhum Nem de A Nem de B Nem de C Afinal Nem de nada Eu não quero que fale Nome de político Pode falar Da situação política Que é um direito Constitucional Nosso É um direito Constitucional Nós manifestar Direito de manifestação Direito de imprensa Então nós podemos Falar da situação Política Sim Desde que Não fale Nome de político Nenhum Esse é o pedido Que eu estou fazendo Para todos Meus convidados E convidados Assim que passar Para esse programa Da entrevista Não quero que eles Fais Nome de político Nenhum Pode falar Da situação política À vontade Que ninguém Vai nos coibir É direito Nosso Constitucional Agora Não vamos vir para cá Divulgar nome de político Nenhum Nenhum Nem se cair do céu Que do céu não cai Tá certo? Então Deus convidado Tem o espaço Tem a liberdade Que falar O que quiser falar Sobre a sua atividade Eles vão falar Da sua atividade E no seu assunto Sobre a sua atividade Se tiver De falar Do assunto político Pode falar A vontade Desde que não fale Nome de político Nenhum Essa é a minha ordem É o meu pedido Não quero que fale Que se falar Nome de político Eu vou pedir O meu entrevistador Ir ao site Para cortar Aquele trecho Então Para evitar ser cortado Não fale Nome de político Não fale Fale a situação Política Fale da política Mas não dos políticos Que hoje em dia Não tem político 99% É politiqueiros 99% É politiqueiros Não tem político Tem politiqueiros Tem politicagem Político de raça Político de verdade Que faz político Por obrigação E não por profissão É diferente Então a maioria Dos políticos Que andam por aí Não são políticos Por obrigação Não São políticos Por profissão Você está levando vantagem Beleza Maravilha Então são políticos Que estão na política Por profissão Não por obrigação Enquanto nós Todos nós Temos direito Precisamos E devemos sim Ser políticos Por obrigação Todos nós Senhores e senhoras Homens e mulheres Pessoas no mais geral Nós temos por obrigação E devemos Temos direito Sim de ser Políticos Por obrigação Não por profissão Inclusive Essa frase É muito conhecida Ser político É de obrigação nossa Dever nosso Direito nosso Políticos Por obrigação Não por profissão E aqui eu encerro as minhas palavras Agradecendo o site Barra O meu companheiro aqui Que está me filmando E toda a equipe do site Barra Obrigado o site Barra Eu agradeço Em nome de toda a população do Barça Francisco Por abrir esse espaço Para nós aqui de Barra Através da minha pessoa Como simplesmente Um cidadão de Barra O habitante de Barra Eu estou aqui falando Em nome da população De Barra E peço Vereador e prefeito Que se cuide Reaja Entre em ação Crie um projeto De reforma Nesse jardim Pelo amor de Deus Passou da hora Passou da hora Se vire por aí Crie um projeto De reforma Do jardim Vem pra cá Vote lá na Câmara Por a inamidade A própria inamidade E exige o prefeito Que é a execução Com poucos dias de prazo Não dá um do prazo Com o prefeito também não Não vem se vem empurrando Com a barriga E nada de negócio de empurrar Com a barriga Ninguém já aguenta mais De negócio de empurrar Com a barriga Ninguém aguenta mais Tá? Então um abraço pra todos Muito obrigado pela atenção E que Jesus Nos abençoe fortemente Me aguarde Na semana que vem Com outra entrevista Um abraço a todos Obrigado